Eu, caro amigo telespectadores do programa Balanço Geral, preciso muito da sua atenção toda especial para a nossa equipe de reportagem. Porque, mais uma vez, a nossa equipe vem visitar uma família que está precisando da nossa ajuda aqui no bairro Campo Dantas. Evidentemente, na rua Raimundo Falcão, número 160. Eu vou mostrar essa casa muito humilde, simples. Eu conversei exatamente com a dona Silvana Castro de Araújo, 40 anos de idade, mãe de cinco filhos. Veja só, esta casa foi emprestada para que ela passe alguns dias aqui. Agora, eu começo a mostrar as imagens de dentro da residência. Uma imagem que choca toda a nossa sociedade presidutrense e região central. Eu quero colocar o número de um telefone para que você entre em contato com a dona Silvana Castro de Araújo. Então, você vem pessoalmente aqui nesta humilde residência para conhecer a história de uma mãe de família. Ela sofre bastante. Quando eu mostro as imagens, nós todos começamos a se emocionar. Porque a situação aqui é difícil. Eu vou entrar agora dentro da residência para me ouvir. Essa pessoa, ela tem algo a dizer para a nossa equipe de reportagem. Ela vai escrever a sua vida. Uma vida difícil. Chegamos num ponto de recorrer à sociedade, evidentemente, às câmeras, exatamente da TV Cidade de Presidente Dutra, para pedir encarecidamente todo o povo dessa terra. Vamos ajudar essa família. E eu vou agora ter acesso a essa mãe. Uma mãe que já começa a se emocionar. Porque aqui está precisando de fato e de direito, de alimentos, acima de tudo, do nosso apoio. A dona Silvana Castro Araújo, 40 anos de idade. Seu sofrimento começou desde quando? Porque aqui está uma situação difícil. Eu vim do Pioí, atrás de uma meia hora, porque lá a minha energia foi cortada. E até agora, nunca consegui pagar, entendeu? Aí nós viemos para cá. Eu faço uma faxina aqui e acolá. Compo uma boa coisa para comer. Tem vezes que eu compro um caderno, uma boa coisa. Os vizinhos me dão um pão bem cedo. E a filha da minha vizinha também me deu uma cesta base. E todo mundo sabe que quando para essa faxina eu vou fazer. Porque eu tenho meus cinco filhos para dar de comer. São cinco filhos. Você nunca parou de trabalhar. Mas chegou o momento agora de você apelar, de fazer um pedido a toda a sociedade. Para que venha aqui conhecer a sua história. Foi. Aí eu conheci uma colega. Ela falou que tinha como uma pessoa me ajudar, entendeu? Porque ela viu o meu sofrimento. Aqui sim, estava dando seis horas. Meus filhos queriam comer e não tinha nada. Pessoal, é uma lágrima de uma mãe. Uma lágrima de uma mãe. Que não é fácil pedir. Porque a situação está difícil. Mas neste momento a gente se emociona junto com essa senhora. Uma senhora de 40 anos. Mãe de cinco filhos. Não sabe o que fazer. Porque ela trabalha em valutária. Dá uma diária ali, dá uma diária acolá. Mas não é suficiente para sustentar uma família. Você que é pai, você que é mãe, sabe o que eu estou falando. Situação aqui é difícil. Então vamos ajudar essa pessoa. Eu vou botar o número da conta. Rapidamente aí para você no seu rodapé. Do seu televisor. Para que todos nós estendam as mãos e ajudam a mãe de família. É difícil, né? Aí agora eu estou mais triste. Porque a dona da casa está pedindo a casa. Para botar um cachorro aqui. Aí eu não sei para onde eu vou. Você não sabe para onde vai? Não. Com o seu mesmo. Cinco filhos. Você me ligou umas três, quatro vezes para eu vir aqui. Eu estava precisando demais. Eu liguei para você. Só você que podia me ajudar. Porque não tem vizinho que sabe. Todo mundo sabe que sim. Gente, olha. As lágrimas falam tudo. A fala dessa senhora, que é a dona Silvana Castro de Araújo. 40 anos, quando chega na situação dessa. Porque ela já realmente já fez de tudo. E não conseguiu uma saída. Uma porta para sair. A porta da felicidade. A porta de ajudar a família. Então aqui nós estamos pedindo. Você tem algo a dizer a mais? Dona Silvana. Estou precisando de mais dormida para os meus meninos. Todo mundo dorme aqui quase no chão, né? Tudo. Quase todo mundo. Dorme no chão. Dorme no chão. Nem leição tem, tem muita muriçoca. Não tem um vidro chalado. Não tem nada. Ninguém aqui é empregado, né? Ninguém aqui não é empregado, não. Está difícil. Faz um pedido mais uma vez. O povo, me ajuda, por favor. Me ajuda, por favor. Pelo amor de Deus. Quem é mãe sabe o sofrimento de uma mãe que passa, né? E você achou uma pessoa que emprestasse essa casa e agora está precisando da residência? É, eu pedi ela emprestada, porque eu não sabia para onde era que eu ia. Aí ela me arrumou. Peço, graças a Deus, ela. E agora tem que sair. Agora tem que sair. Você pode levar um pé de pau, tem de ir, né? Aí pediu. Seis pessoas com você. Seis pessoas. Mas ela não tem o que dizer, não. Eu faço minha parte. Sim, ela fez a sua parte também. Ela fez a parte dela. E você agora está recorrendo à nossa sociedade para que olhe com os bons olhos. Para que também ajude, porque aqui o negócio é sério. Aqui o negócio é sério. Muito sério. Tem dia que eu vou fazer uma faxina, a dona da casa não oferece nenhum café para mim tomar. Eu faço minha faxina, trago meu dinheiro, rarrinho, trago nas coisas para os meus meninos. Mas é difícil, né? Os vizinhos aqui sabem que o meu menino foi para o colégio, ele não podia entrar, porque não tinha uma mochila. Aí os vizinhos deram uma mochila para ele e os outros não têm. De jeito nenhum. Bom, nós estamos compartilhando a sua mensagem para um milhão de brasileiros, para um milhão de pessoas do estado do Maranhão, todas as regiões. Você que acompanha o programa Balanço Geral. Olha só, quero ajuda para essa senhora. Por favor, é uma mãe de cinco filhos, está desempregada. Aqui é um sofrimento, ela não tem nem aonde bota os filhos para dormir. A dona desse teto está precisando, pediu de volta o teto. Mesmo assim, ela sensibiliza. E acima de tudo, ela tem gratidão por a proprietária desta residência. Deixa ela aqui para alguns dias. Chegou a hora de nós estender as mãos, chegou a hora de nós ajudar a dona Silvana. Vou botar o número do telefone, vou botar o endereço para você aqui no rodapé. Meu caro amigo, senhores e senhoras, olha, é difícil a situação dela. Vocês podem ver também, minha irmã. Vamos mostrar tudo agora, vamos mostrar tudo para que as pessoas sensibilizem, para que as pessoas ajudem. E eu acredito no Criador do Universo, e eu acredito em você, meu caro amigo. Eu acredito nos nossos telespectadores do Balanço Geral. Não vai deixar aqui nós na mão, tenho certeza disso. Vai ajudar essa senhora, por favor. Com essa imagem dela, marque Antônio Roque no Balanço Geral. Tchau. Tchau.